Você sabe onde é o Lago de Genezaré? Bom, nós estamos aqui no kibbutz Ginosar. Ginosar, Genezaré, em hebraico. O Lago de Genezaré é uma baía, uma entrada, um lugar tranquilo, um lugar onde os barcos podiam parar fora do Mar da Galiléia. Faz parte aqui do Mar da Galiléia. Então, queria ler para vocês a passagem de Lucas 5, onde Jesus estava aqui declarando a Palavra de Deus. Certa vez, às margens do Lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a Palavra de Deus. Ele viu dois barcos junto à praia e os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando suas redes. Os pescadores já estavam lavando as redes, já tinham voltado do seu trabalho de pesca. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que afastasse um pouco da terra. Sentando-se no barco, ensinava as multidões. Então, ele entrou no barco de Simão, que viria a ser Pedro. E pediu para Simão se afastar um pouquinho da praia para que ele pudesse ensinar a todos que estavam aqui. Que todos pudessem vê-lo sem ter nenhuma aglomeração em torno e ouvir com atenção a Palavra de Deus. Quando acabou de falar, ele disse a Simão, vai para mais dentro do mar e lança as vossas redes de pesca. Ou seja, sai aqui de Guinosar, desse lugar calmo e tranquilo. Vai para dentro, vai para o meio do mar da Galileia, do Quinérete e lança as suas redes. A palavra de comando a Simão. Mas Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda, nada pescamos, mas por causa da sua palavra lançarei a rede. Ou seja, Simão ouviu a pregação de Exua no seu barco. E depois ele obedeceu o comando, porque ele já tinha ouvido uma palavra de Exua. Então ele creu e obedeceu o comando de Exua para ir lançar as redes novamente. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes. Tantos que as redes começaram a romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco, para virem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Amados, obedeça a palavra do Senhor. Que ele vai encher o teu barco, vai encher o teu espírito. Você vai ser cheio e tão cheio que você vai poder derramar e dividir a sua palavra. Dividir as suas bênçãos, a sua provisão com outros. Não só com você, porque ele te enche tanto com a sua palavra. Ao ver isso, Simão Predo prostrou-se aos pés de Jesus e dizendo, Afasta-me de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Simão era um pecador, como eu e você. E ele estava maravilhado. É o que a palavra fala. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomava conta dele. E todos os que acompanhavam estavam todos admirados. Eles passaram a noite inteira pescando. Já estavam lavando as redes. Estavam cansados, mas obedeceram. Obedeceram a palavra de Exu. E foram lançar as redes de novo. E foram tantos peixes. Que dois barcos foram cheios. Pois com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que acompanhavam. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não temas. Agora em diante serás pescador de homens. Porque Simão tinha se prostrado pelas maravilhas que viu Jesus fazendo. Exu fazendo. Só que Exu falou para ele, não temas. De agora em diante será pescador de homens. E o mais tremendo de tudo. Depois de levar os barcos para a praia, para a terra seca. Eles deixaram tudo para trás. É o que está escrito na palavra. E seguiram Exu. Então quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Nós abrimos mão de tudo. Para seguir a palavra dele. Eu e minha família, nós ouvimos a palavra do Senhor. Vá para a terra que eu te mostrarei. E nós abrimos mão da nossa família, da nossa parentela. Literalmente de tudo. Esse mês faz nove anos que nós estamos aqui em Israel. Eu, minha esposa e cinco filhos. Nós lideramos esse ministério de oração, de cura, de libertação, de adoração ao Senhor. De abençoar aqueles que necessitam. Queria orar por você nessa hora. Pai, em nome de Exu, Senhor. Que essa palavra não volte vazia, mas que possa encher os corações dos meus irmãos. Que eles possam receber, Senhor, a palavra do Senhor. Que eles possam ser cheios para transbordar. Porque a Sua palavra é água viva, Senhor. E nós queremos transbordar, Senhor. Transbordar da Sua palavra. Sermos cheios do Teu Espírito. Para transbordar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua provisão. Por que não? Todos nós precisamos de provisão. Nós vivemos pela fé e precisamos de provisão. Então, meus amados, quero te abençoar aqui, direto de Guinossar, Genesaré. Do Mar da Galileia, Israel. Em nome de Exua, eu te abençoo nessa manhã. Shalom, shalom. Tchau, tchau.